Vitor, por sinal, o vídeo já foi postado ou não? Leandro, eu estou checando isso nesse minuto para te trazer a última informação. Página do YouTube de Pablo Marçal aberta aqui no computador. Nenhum vídeo de direito de resposta envolvendo o Guilherme Boulos, assim como no Twitter, que mudei aqui para a aba do navegador, e nem no Instagram de Pablo Marçal, que na verdade tem um conjunto de outras postagens que formam um mosaico aqui, que não tem nada a ver com esses pedidos de direito de resposta que foram deferidos. Então, Pablo Marçal terá que fazer essas publicações, pedidos, sim, da campanha de Guilherme Boulos, depois dessas insinuações que a gente assistiu nos últimos debates a respeito de Guilherme Boulos. Essas acusações, inclusive, sem prova de que o candidato do PSOL seria usuário de cocaína. E isso, Leandro, na verdade, reforça aquilo que eu já disse aqui em algumas outras ocasiões. É muito triste que esses debates estejam sendo utilizados por parte de candidatos, principalmente aqueles que não têm tempo de TV, para viralizarem, para realizarem cortes para as redes sociais, para polemizarem e ambientarem esses cortes com aquela narrativa e um formato muito similar, inclusive, de lacração e de respostas ácidas aos oponentes. Portanto, a cidade deixa de ser discutida. Como a gente vai conversar daqui a pouco, Leandro, hoje teve o debate da revista Veja em parceria com a SPM, com a universidade, e três candidatos não compareceram. Os três mais bem colocados não compareceram. E isso é muito grave do ponto de vista da riqueza do debate da maior metrópole do país. Isso porque o eleitor fica sem informações para que ele possa tomar a melhor decisão. E não só pela ausência, mas exatamente pela ausência de ideias, pela ausência de propostas que os candidatos trazem. Hoje, Pablo Marçal, no debate da Veja com a SPM, se recusou a responder a uma pergunta da candidata Tabata Maral e disse que responderia posteriormente nas suas redes sociais, preferiu usar seu tempo da forma que bem entendesse. Isso não é saudável para o debate público, porque os debates são a melhor oportunidade, os debates, as sabatinas, são a melhor oportunidade que o eleitor tem para entender quais são, de fato, as propostas desses candidatos, principalmente quando eles saem da zona de conforto e são indagados ou pelos opositores, pelos concorrentes, ou por jornalistas, que têm exatamente como obrigação colocá-los na parede, trazer temas sensíveis às candidaturas, para que o eleitor não seja ludibriado apenas pela campanha eleitoral, apenas pelas musiquinhas, pelos jingles, e por aquelas propostas que vêm nas campanhas, muitas vezes, inclusive, de uma forma muito rasa, até porque não há tempo e nem uma, digamos, uma vontade, uma vocação de que assuntos sérios sejam tratados naqueles materiais de campanha. Então, Leandro, é triste, na verdade, ver que na principal metrópole do país, esse debate tenha sido tão deturpado e tão atrapalhado por uma estratégia de campanha de alguns candidatos e também, como você vai trazer agora, pela ausência das principais candidaturas, as melhores colocadas, de acordo com as pesquisas eleitorais, num debate de extrema relevância. Obrigado.